Hoje mais um react aqui no canal reagindo a pessoas inusitadas tocando piano Se você não viu esse vídeo que eu reagia a crianças prodígios no piano, pequenininhas Agora vamos a pessoas bem grandinhas que viveram muitas décadas Especificamente vovós com quase 100 anos de idade que ainda sim estão em expressão do seu amor pelo nosso querido instrumento piano E provavelmente vou chorar muito nesse vídeo porque eu não tenho vovó nem por parte de mãe nem por parte de pai Então se você tem vovó aí, abraça a sua vovó porque são pessoas que viveram, viram, ouviram e presenciaram coisas E merecem todo o nosso respeito, vai lá abraçar a sua vovó Tá, vovós tocando piano, react, dá um like e se inscreva, vamos lá Primeiro vídeo que eu separei, vamos ver quem é Sarah Leung, pianista, uma das filiadas mais antigas do Sindicato dos Músicos de São Paulo, olha que fofo Vamos lá, mostrem seu talento, por favor Ela é linda, né É um noturno de Chopin Ai que lindo esse treto dela Gente, repara uma coisa, eu já ouvi muitas senhoras tocando piano e eu não sei se vocês conseguem reparar que há um atraso entre a mão esquerda e direita, não é um erro técnico Naquela época pra se interpretar músicas românticas, tipo Chopin, os pianistas desencontravam um pouquinho baixo pra dar essa quebrada, dar esse drama e esse atraso da mão esquerda faz dar esse... Eu acho lindo esse tipo de interpretação que a gente só encontra tipo a Vera, minha professora, ela toca assim também Será que ela tá nesse vídeo? Nossa, que articula, ai ela tirando a folha Que ninja Gente, ela interpreta lindamente Essa parte, ó A gente fez melhor que eu, olha isso Ai que fofo Amei Sara, ai que lindinho Agora temos uma incrível senhora no piano na Rússia, olha só Performance Hungry Rap Ah, o episódio é húngaro número 2 Estou chocada Estou ouvindo uma... Parece que tem uma madeirinha assim fazendo junto com o Hit Ai que fofa Maravilhosa Gente, a versão dela tá muito legal É a pior parte da Rapizórdia 1 que ela tá assim Eu vou até voltar Maravilhosa Vamos ver esse finalzão Ai, o marido dela chegou Caralho, como? Ai que linda Terceiro temos aqui Quem, quem, quem? Ah, Jessi Braga Gente, Jessi Braga é uma pianista famosa com carreira Ela já tem até uma entrevista no Fantástico Que eu vi na época tem bastante tempo Mas ela já era uma pianista com mais de 90 anos Atuando no cenário brasileiro Jessi Braga é uma diva assim É uma diva do piano Vocês vão ver, ó Vocês vão ver, ó É, ele já é uma pianista profissional Gente, olha Postura mais maravilhosa Quando eu queria dizer Eu quero ser a Jessi Braga Você não faz uma escala dessa dentro Gente, ela não é a coisa mais linda que você já viu na sua vida? Olha essa cena Você chega numa casa de vovó e ela toca perfeito Você cai no chão do... Incrível, maravilhosa E esses vídeos dela É fácil de achar no YouTube Jessi Braga Muito boa a interpretação Muito incrível Eu amo muito você Próxima Ah, gente Essa daqui Eu preciso abrir um espaço aqui no vídeo Pra divulgar o canal Da Diná Eu recebi no meu Instagram Uma foto assim De um papelzinho Que estavam distribuindo Não sei se era no ônibus ou no metrô E no papel dizia Pra pessoa acessar o YouTube Procurar pelo nome Diná Pacheco Eu acho Uma coisa assim Músicas para piano Um canal onde ela realmente posta E tá postando atualmente Vídeos dela tocando Eu vou deixar aqui o link do canal Dessa vovó linda Pra vocês se inscreverem Vai lá se inscrever no canal dela E eu separei um vídeo aqui muito fofo Que é Folhas ao Vento Uma música autoral Mano, uma vovó aí Compositora de piano Presta atenção No gatinho também Que tá em cima do piano Que é muito fofo Nossa, que linda harmonia Ai, será que ela manda pastura pra mim Pra eu tocar numa música de inscrito? Será que ela nem deve ser inscrita no meu canal? Mas o jeito tá linda a sua composição Sem palavras Pessoa que tá gravando Linda a sala Lindo o piano dela De longe Tá ali no enquadramento Mas que tal Às vezes aproximar um pouco Pra gente ver a mão dela O jeito dela tocando Porque todos os vídeos dela É muito de longe Sabe? É uma crítica assim Que eu considero construtiva Falta a gente querer ver a mão Falta a gente querer ver de pé Enfim Continue com o canal Poste com frequência A gente quer ver você tocando Toda semana Todo dia se possível Me chama pra ir na sua casa Tomar um chá Porque seu piano é lindo E suas músicas são lindas Eu quero ouvir mais Street Natalie Trainling Among the People Parece que é um vídeo bem viral Já tem 4 milhões de views Deve ser aqueles pianos de rua Olha só Olha que cabelo Lindo Parece uma feiticeira Será que é autoral essa música? É a Natalie Ela tem 84 anos Ela realmente toca Espontaneamente Improvisando composições Aqui ó Tá aqui na descrição Então ela improvisa na rua Os sentimentos dela Tipo, ser tudo improvisado São composições Mas assim Ela vai tocando Conforme ela tá sentindo ali Ó Vovó Que linda Parece que tem um fundinho Não tem Cordas Tá aí a vantagem do piano digital Com essas horas Você pode ir pra rua Você pode colocar o fundo É muito boa a mão, né? Tem um que é de Chopin Não tem? É tão lindo Tem outra vovó ali Gravando Que papel é esse Que botaram em cima? Ai que porra Um grosso Será que é um cheque? Ela tirando Foi melhor Se fosse eu E fazer assim Educada ainda Porque mano Tocar na rua É um problema muito grande Nossa Eu espero um dia Estar andando na rua E cruzar com você Elas simplesmente Sentam e compõem Parabéns Parabéns Bom, agora temos a Com mais idade 104 anos Tocando Beethoven Quando eu vi isso Eu falei O que? 104 anos Isso mesmo Gente, é a mais interpretativa Até agora Vou voltar Porque eu gostei muito Dessa paradinha Quer ver? Nossa Essa aqui Essa vovó É mais bonita Gente, ela muda toda hora O andamento Olha isso Quando você chega Numa certa idade Você pensa assim Mano, eu toco do jeito Que eu quiser Eu interpreto do jeito Que eu quiser Quando eu tiver 104 anos Eu vou estar desse jeito Isso é o último nível Da interpretação Só com 104 anos Você chega nesse nível De interpretação Não tem esse acorde Tá lindo Tá lindo Betoven Betoven Ficaria muito orgulhoso Eu sei que você conheceu ele Ai, eu amei essa Você se interpretou Mudou a funelice Deixou ela muito mais incrível Agora vamos mais uma Olha, ela tá na cadeira de roda Eu quero abraçar você Ai, que fofa Essa é a mais fofa Ela tá toda feliz Bom, agora a última É o caso mais raro Mais incrível Que vocês vão ver É uma senhora De 188 anos E ela reside aqui Em Soljão É o rei Ninguém sabe Da existência dela Nenhuma reportagem Foi feita até hoje Então, em primeira mão A pianista mais velha Do mundo Com 188 anos Tocando a quatro mãos Com seu aluno França A velha Sacanagem Essa gravação provavelmente De 2005 ou 2006 Então tem muito tempo isso Da época que eu tocava de boné É uma prova De que eu tocava de boné E o vídeo tá muito ruim, gente É VGA Aquele celular super antigo É o registro mais jovem Em vídeo Que vocês vão ver na velha Lindo Gente, olha os moletons Que eu usava Por que a gente comprava Essas coisas e usava? Gente, olha o som disso Gente, olha a minha cara De pré-adolescente Não olha pra câmera não França É muito feio Gente, vamos fazer um comparativo Desse vídeo Que a gente sempre toca Essa música A quatro mãos Que é a Dolin Que é uma suíte Pra piano a quatro mãos De Gabriel Fure E esse é o primeiro movimento Gente, eu prometo Que eu vou gravar com a Vera Tocando aqui no canal A quatro mãos Pode esperar E vou deixar um pedacinho Aqui também Da gente tocando isso Hoje em 2019 Mas enfim Olha a diferença Mais de 10 anos depois Gente Ai, eu to chorando Ai É a mesma cena É o mesmo lugar É a mesma posição É a mesma música Ai, eu to muito emocionada É a vovó que eu mais amo É a vovó Olha tudo de bom Ai, peroca Que saudade Bom pessoal Esse foi o react Mais fofo Muito mais fofo Do que as crianças chaves Vovós Vocês são lindas Incríveis Amo vocês Quero abraçar todas vocês Não se esqueçam De se inscrever Dar um like nesse vídeo E apoiar todas as vovós Desse YouTube Vamos compartilhar vídeo Vamos gravar a vovó de vocês Se elas tem um talento Porque elas merecem Toda atenção e carinho Não esquecem Ela no canto ali Ela merece amor E é isso, né Um beijo do Franz